Eu sou a Adri da Multicoisas e hoje nós vamos dar dicas de como lavar roupas. Pode parecer óbvio, viu? Mas tem muita gente que lava roupa errada, danifica a roupa e não só as peças, viu? As máquinas de lavar roupa também. E não tá sobrando dinheiro, né? Tem gente que gosta de lavar roupa toda semana, tem gente que lava a cada 15 dias e tem gente que lava uma vez por mês. Mas vai de cada um e de cada situação, né? Primeiro de tudo, antes da gente separar as roupas, nós precisamos ler a etiqueta das peças, né gente? Vamos lá. Essa etiqueta aqui ó, com esses desenhinhos, tá? Não é só pra decorar a peça não, é pra vocês lerem e entender o que pode e como pode fazer na hora da lavagem de cada peça. Algumas peças podem ser alvejadas, outras não. Algumas peças não podem ser lavadas em água quente, outras nem podem ser lavadas na máquina. É isso mesmo. E se você quer aumentar a vida útil das suas roupas, é muito importante que vocês tenham esse cuidado. Agora que eu já sei como eu posso lavar cada peça, eu vou separar por cor. Eu gosto de separar as roupas brancas, roupas pretas, roupas coloridas e se a roupa for muito delicada, um tecido muito delicado, eu também gosto de lavar a parte. Tem roupas, tem tecidos que são tão delicados que não é legal você misturar com outros tecidos mais grossos que pode danificar a sua peça, tá? Além disso, nós temos uma solução maravilhosa que é o nosso saquinho de lavar roupas. Esse kit vem com três da Okazaki, na Multicoisas você vai encontrá-los. E é ótimo porque além de preservar muito mais a sua roupa, fica muito mais organizado na hora de lavar e na hora de retirar no varal. É só você pegar e estender. Super simples. Nada de perder as meias, as peças íntimas pela máquina. Esses saquinhos são ótimos e vai ajudar a preservar muito mais as suas roupas. Quando eu vou lavar as minhas roupas, eu verifico os bolsos, né? Pra ver se não tem papelzinho, dinheiro, que às vezes pode ser que aconteça, né gente? Ai, um dinheirinho aqui, eu adoro quando isso acontece, tá? Eu verifico se tá tudo certinho porque essas coisinhas também que vão acumulando na máquina também pode prejudicar a sua máquina, tá? Então assim, é muito importante vocês verificarem pra ver se não tem nada. Eu tenho aqui algumas roupinhas pretas que eu vou lavar separadamente. Tecidos mais nobres, como esse vestido, por exemplo, eu vou utilizar o meu saquinho da Okazaki. Tem três tamanhos, esse daqui é um dos maiores. Cabe bastante coisas e esses saquinhos são ótimos pra você manter a qualidade do seu tecido, da sua roupa e também vai te ajudar muito na hora de você estender, porque você só vai pegar esse saquinho aqui e vai estender. Não vai precisar ficar procurando aquelas meias perdidas, peças íntimas também. É bem legal a gente lavar nesses saquinhos também, que ajuda bastante na longevidade das suas roupas, tá bom? Outra dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem lavar roupas brancas, normalmente essa região aqui, ó, do pescoço, essas blusinhas assim na hora da gente tirar a mancha de maquiagem, ou caem umas gotinhas aqui de sujeira, pra você diminuir a quantidade de água, a quantidade de energia, a quantidade de tempo e até mesmo o ciclo de lavagem, é legal vocês lavarem antes ou deixar um pouquinho de molho, tá? Eu gosto de uma solução super simples com o nosso parceiro bicarbonato. Roupas brancas, fica perfeito, debaixo da quicila, alguns pinguinhos de suco, maquiagem que fica na roupa, suor da gola, é ótimo. Então você lava antes pra facilitar o processo de lavagem na máquina e diminuir todo o processo e custo posterior que vocês têm com a lavagem. Então pra você que tem essas máquinas com compartimento, é importante você usar corretamente cada compartimento, tá? Mas se você tem aquelas máquinas que não têm esses compartimentos, é importante você dissolver o produto antes de colocar as roupas, tá? Porque às vezes o produto não dissolvido, ele vai grudar na peça, ele vai manchar, deixar aquelas faixas esbranquiçadas nas peças. Então é importante você sempre dissolver os produtos, tá? E uma dica que eu dou pra vocês também, é vocês potencializarem a sua lavagem, o seu sabão em pó. Tem conteúdo sobre isso e eu vou colocar aqui, ó, uma dose de bicarbonato da Bicarbon pra lavar as minhas roupas junto com o sabão em pó. Então como é só pra tirar o cheirinho e estender, eu vou colocar o mínimo possível, 20 minutinhos e é isso. Mas aí vai a dica, se for calça jeans, vire do lado do avesso pra preservar muito mais a cor, tá? Qualquer peça jeans, você vira do lado do avesso e lava. Quanto menos você lavar, mais tempo ele vai durar e a cor também, tá bom? Terminou o ciclo de lavagem e agora a gente vai estender as nossas roupas e tem dica pra estender roupa também, gente. Eu vou pegar aqui a minha peça e aqui é o pulo do gato, gente. Por favor, não vão me deixar uma semana a roupa aqui dentro da máquina porque isso vai deixar cheiro na sua roupa. pode passar tinta de uma peça pra outra. No caso aqui é roupa preta, né? Mas se de repente tem uma roupinha ali meio coloridinha, pode transferir a tinta de uma peça pra outra. Então tomem cuidado, não deixem por muito tempo. E na hora que você tirar as suas roupas, você vai fazer isso daqui, ó. Vai pegar a sua roupa e vai chacoalhar com vontade. Ó, você vê que até faz um barulho, tá, um estralo? É isso que é. E pra estender, eu vou contar com o meu varal portátil que eu carrego pra onde eu quiser. Ah, louca! Gente, esses varais aqui são ótimos, super práticos. Esse daqui é uma versão menor, mas temos uma variedade de varais pra você e pra sua família. Pra estender esses varais aqui, ó, portátil, que você carrega pra onde você quiser. Começou a chuva, você sai correndo com a sua roupa pra dentro de casa. Você só encaixa as peças aqui no varal. Esticadinha, bonitinha. Você também pode optar camisas assim, ó, camisetas e camisa. Às vezes é interessante você já colocar no cabide, porque ela vai ficar bem esticadinha já, bem prontinha pra você usar, tá? Eu vou colocar aqui no meu varalzinho mesmo, que depois eu vou passar com o meu vaporizador, que eu adoro. Essas peças são bem facinhas de passar, então não tem problema. Olha só, isso daqui é muito satisfatório, gente. Você só tira o saquinho pras meias, peças íntimas. Isso daqui é ótimo. Agora é só você colocar num lugar arejado, tanto na lavanderia, no sol. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua máquina, tá, gente? E é extremamente importante vocês higienizarem, fazerem uma manutenção na sua máquina. Porque isso vai acumulando, ó, sujeira, amaciante, sabão. Ele vai criando uma crosta e perde a eficiência da sua máquina e isso pode causar danos. E essas foram algumas dicas pra você que começou a morar sozinha e não sabe lavar roupa. Ou pra você que tá precisando de algumas dicas pra ter mais eficiência na hora de lavar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga que tá precisando dessas dicas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque tem muito mais dicas pra você. Gostou? Deixa seu comentário se você quer mais conteúdo sobre isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.